Essa é a estação da Bielorrússia, muito boa, acabei de falar com ele, você vai ouvir ele já já, peraí. Olha ele aí, ele vai chamar ou vão chamar ele. Olha ele, ele vai chamar. Olha ele, está chegando forte, da Bielorrússia, daqui. Aqui está aí, a Europa, Ucrânia, Moldávia, Romênia, Hungria, Croácia, Suíça, Zurique, Alemanha, Polônia. Ele está aqui, a Bielorrússia. Chegar nele, quer ver? Vou puxar aqui o mapa. Isso que é a parte de você falar com o cara e querer chegar lá na casa dele. Aqui eu aproximei de mais o mapa. A gente vai seguir o azul, que é o nosso caminho. Eita. Olha que não chega. Vai diminuir um pouco, senão não chega lá nele. Eita. Olha ele chamando aí, ó. Pegou? Ele falou que se mudou para aí, porque aí é longe de... da cidade. Ou tá aqui o... A gente rola o satélite. Ele falou que é longe da cidade e é melhor para a rádio. Olha ele aí chamando. Deixa o mapa. Olha aí. Ih, caramba. Eu nem cheguei nele. Agora cheguei nele. Realmente é bem antes. Olha aí. Aí ele falou que gosta de agricultura. Tá vendo? É bem agrícola mesmo. Olha aí. Dá para notar que é bem agrícola. Agora a gente vai ver a casalinha. Olha aí onde é a casalinha. Uma rua. Ok? 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 Ok. Tá quase derivem. Ok? Ok? tá ok agora eu vou sair daqui vou te mostrar aqui ó a estação dele e tem as cinco bandas de xcc aí Yuri cartão dele maneirão aqui você viu a log periódica tá com neve ela tá cheia de neve repara bem pesado e as frequências do roi dele isso que é legal vai ir chamando ai tá no meu log 30 metros bela russa valeu ok Yuri 73 eu vou te enviar esse vídeo essa é biela russa deixa eu ver se eu melhor ele aqui tá muito ruim hoje a apagação muito ruim alguém contestou ele muito forte essa estação a argentina que tá cantando a pontada para cá o que eu pegar ele aqui é mais forte a gente entrar e eu prefiro aquele filtro do que usar esse aqui mas eu posso combinar os dois olha só vou combinar os dois a gente traz entra ele ele não gosta de falar muito ele gosta de falar rápido ele não gosta muito assim o cara tá falando muito pra ele ele vai dispensar o cara nesse próximo câmbio o cara tá falando muito e aí e deve tá bolado e ele opera com muita potência a misture dois filtros eu vou ter que acertar isso aqui agora acertei para tirar esse zoado aí eu tiro e faço isso aqui viu olha ele vai vir de novo interrogou eu já falei com ele não vou falar de novo ele não passa o nome dele nem nada isso que incomoda esse agudo aí a pessoa incomoda com isso eu estou alto também mas você pode vir aqui no clarifier e mudar, deixa ele entrar viu 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 mandei para grave está vendo estou com dois filtros vou tirar agora tirei um olha, tirei outro viu agora vou botar olha a diferença deixa ele entrar de novo é esse aqui muito melhor né e você pode vir no RX aqui botar ele grave e agudo você está na frequência dele mas você bota agradável para você tá ok vou tirar postei mais e aí e aí e aí e aí